O que é o Brasil? Eu aprovamos também essa semana o reajuste salarial das professoras de 11,36%, um processo que eu diria de construção democrática de uma conquista. Esta mobilização e reivindicação do piso salarial vem há muitos anos e os professores realizaram greves históricas para conseguir esse piso salarial, em especial a greve de 112 dias que foi realizada durante o governo do professor Anastasia. A greve ficou na história, que embora os professores não tenham conseguido naquela ocasião o piso, pelo contrário, o governo em seguida mandou para cá um projeto de subsídio e a Assembleia Legislativa, infelizmente, por maioria, aprovou o subsídio contrariamente ao piso salarial, mas ali nós conseguimos cravar na memória do povo de Minas Gerais que nós tínhamos uma dívida com a educação e essa dívida era o piso salarial. A partir daí, a sociedade colocou na pauta como reivindicação, não apenas dos professores, mas de Minas, o cumprimento desse piso salarial. O governador Fernando Pimentel foi eleito para cumprir este objetivo. Fez este compromisso e a aprovação que nós tivemos essa semana, já em redação final, dá ao governador a oportunidade de continuar cumprindo o acordo que fez com as professores. E o governador diz que quer fazer a sanção do projeto o mais rápido possível. Então, eu estou aproveitando hoje para fazer a declaração de voto e solicitar a vossa excelência, como nosso vice-presidente da Casa, que possa agilizar para que o governador receba o mais rápido possível. o projeto possa sancioná-lo. Ele falou, inclusive, fazer um ato para a sanção do projeto, seja aqui ou na cidade administrativa, mas que seja rápido para que os professores possam, já em maio, estar recebendo com reajuste e também essas professoras do ciso.